Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um episódio da nossa série TopCraft A série mais top do YouTube, bora jogar? Bom galera, a Pupu chamou a gente lá na prefeitura, acho que ele tá querendo fazer uma encomenda E como a gente é o House, faz tudo, a gente não pode perder, né? Bora teleportar direto pra prefeitura, ver o que a Pupu quer, galera Sem perca de tempo, tô aqui formando tridente e eu acho que é sobre isso Então partiu, teleporte do Goku Bom dia, bom dia Bom dia? Caraca, meia-noite o cara manda um bom dia Bom dia aqui, seu prefeito, ó O que você anda fazendo aí pela cidade? O que é? O que tá acontecendo? Vai A maioria do pessoal tá pedindo só pra mim coletar um pouquinho de madeira, assim Sabe, umas coisinhas bem básicas mesmo, tão me dando um troco aí pra me ajudar a pagar as contas, né? Ah, você tá fazendo obras ilegais aí a troco de... Não é obra, eu tô pegando material, tô tirando o entulho, tirando o entulho da galera Eu precisava falar contigo, não era sobre o seu serviço Na verdade, era sobre o seu serviço também, velho É... você lembra que há muito tempo atrás eu comentei contigo que eu precisava de tridente? Inclusive, o doutor encomendou um comigo, né? E tal E eu capixei lá na entrega, acho que tá tudo certo com o tridente do prefeito, né? É, mais ou menos. Na verdade, eu vou precisar fazer mais uma encomenda Eu vou precisar, Raul, de mais sete Quê? Sete tridentes Meu Deus do céu Sete? Ó, calma, não precisa me entregar tudo de uma vez só Aos pouquinhos, se for me entregando, já tá tranquilo Se fizer uns três, uns dois, já me trazendo, já tá bom Eu preciso meio que urgente, porque a gente tá organizando umas coisas, ok? É, em breve você vai ter notícias Primeiro eu preciso que você consiga os tridentes, tá? Ah, ó, e se você quiser ganhar três diamantes, me pega uns packs de madeira aí Que madeira que o doutor quer Eu preciso de madeira de oak, se tu me conseguir uns de oak aí, tá show Tá bom, tá bom Três packs, né? Eu vou lá, já já bordo aí, perfeito Obrigado aí, viu? Caraca, que madeira O que é isso? Meu, congelou Nossa E tá com um gessinho no pezinho, na patinha É que esse peixinho aqui, ele quer um bagulho Peixe? Peraí, peraí, peraí Quem entrar agora ama redstone, quem entrar ama redstone, repito, quem entrar ama redstone mais do que tu nessa vida Ele só caiu mesmo Ele ama muito redstone Ele só caiu mesmo Ih, que burra, que burra, que burra Amo redstone, pronto, tá exposto, tô em live, só que falo isso, já foi Esquece o foregat Ô, 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 nenivitim Eu falei bem assim, nossa, quem entrar agora ama redstone mais do que tu Nossa, você entrou A roupa é vermelha Já era, né? Ele tá gravado Você ainda vai ver, hein? Você ainda vai ver Estou ninguém que trouxa Estou ninguém que trouxa Gizu, Gizu então Gizu então Não pode vir Galera, JazzGhost tá precisando de terracota Vamos ajudar o homem Aiô E aí E aí, Jazz Cara É um prazer, viu? É um prazer, meu querido A gente não se falou antes, não? A gente não, cara Não te mata A gente quase não se trombou Não te mata, cara Nossa, é mesmo, velho Prazer não te conhecer Eu preciso Você falou com a pessoa certa Você falou com a pessoa Que isso? Não, aguenta aí Segura aí Segura aí Segura aí Não, pode pegar seu diamante Pode pegar Que isso, mano? Como você Eu sei que você tá aí querendo Dar uma economizada Pra poder pagar os impostos E deixar manter a loja aberta Vou fazer uma doação Que isso, mano? Como assim? Você pode levar a terra Quarta que você precisar Sem precisar pagar Sério mesmo, cara? Sério? Eu não preciso de muito Eu preciso de 30 mais ou menos De verdade Vem cá, ó Sigam os bons Só não carrega você no colo Porque não inventaram Essa animação ainda no Mine Se fosse com mod Se fosse com mod, dava Dá, verdade Com mod, dá mesmo Você vem direto aqui no centro? Você vem muito aqui? Cara, comecei a vir mais agora Tá bonito, né? Eu tô conhecendo as lojinhas e tal Andei fazendo umas coisas aí É isso? É Essa daqui é a minha loja A loja de venda de mel Tudo que faz com mel Eu tenho aqui pra vender Galera, você liga nisso aqui, gente Olha que bonitinha A colmeia, velho É uma das... Eu tenho três Os primeiros a fazer loja aqui Fui A primeira loja do servidor É aquela ali, ó Das lunetas É, eu lembro Quando eu comecei Já tinha A de luneta Eu lembro Ah, ficou Nossa, que bonitinha Olha que doido outdoor, galera É uma lunetinha achando bioma Nossa, que é muito bonitinha Mas vem cá É isso Aprendi com os melhores, né? Eu era viciado Nosso tutorial de construção Sério, mano? Sério, cara É, e superou, pelo visto Que eu tô vendo Assisti e reassisti a ele várias vezes Eu tava pegando com o meu amigo Pedrux Pra gente construir E sobrou Tudo esses baús aqui, ó Nú, velho É coisa demais Não, você pode pegar o que você precisar Eu vou pegar, então Esse aqui é só Esse aqui é o Só pintar, né? É, aí você pega uma florzinha dessa daqui E multiplica com o Bonemil Não, até que eu tô de boa de Bonemil Bonemil eu tenho, velho Nossa, valeu demais, mano Você pega o que você precisar aí Eu peguei aqui cinco packs Pode ser? Pode Se você precisar de novo Durante a sua construção Pode vir pegar Isso aí é meu Nossa, velho Tá tranquilo Valeu demais, velho De coração mesmo Vem aqui pra eu mostrar mais uma lojinha pra você Essa aqui você pode fazer também Se você precisar de algum tipo de poção Alguma coisa assim Pra ir explorar o Nether Pode ficar à vontade, viu? Que é o bar do Moa aqui, ó Ah Essa aí eu reconheço Essa coção aqui eu reconheço Caraca, mano Ficou muito doido Galera, quem aí do chat lembra? Olha que da hora, velho Aí, ó Você entra aqui E você faz a sua poção que você quiser lá, tá? Ah, que doido, mano Na minha época eu não tinha essa portinha não, hein Legal Essa é sua também Essa aqui é a minha A última loja que eu fiz Recentemente Ah, que doido Aí tem todos os materiais Pra fazer todas as poções Exato Só acho que só falta Um bafo de dragão Só porque Tem que spawnar o bicho lá, né? Velho Você ter feito em forma de bafo Ficou muito criativo, cara Ficou muito da hora, velho Aí se precisar Você vem aí Faz a poção pra você Pode ficar à vontade GG, velho Fechou demais Olha que da hora, galera Fazer uma poção de Poção de Uma loja de poção Fazer um bar Aqui tem as receitinhas Se você esqueceu algum Aqui tem tudo A ordem, sequência Cara, ficou muito doido Ficou muito doido Velho Parabéns, cara Obrigado, Jazz Pega aí, pega aí De coração, mano Eu faço questão Caraca, velho Ganhei um diamante Nossa, eu nem vou gastar esse diamante É o diamante do Jazz Vou mandar enquadrar Não, não Foi pelos itens Foi pela simpatia Ah, muito obrigado, Jazz Aprendi com Valeu demais Bem dessa Aprendi contigo, né Ser simpático Ser um cara firmeza Que nem você é, né, mano Prazer em te conhecer De coração mesmo Vamos trobar mais aqui Tá bom, cara Vamos sim, cara Valeu mesmo, filho Prazer é tudo meu, cara Vou lá então Continuar minha casa Vai lá, mano Boa gravação Boa live aí Boa live chat Você também, velho Galera, vai lá na live Do Ned House aí Beleza? Valeu Valeu, Jazz Tô tremendo, velho Ai, que da hora, velho Jazz Boost, cara Caraca Que foda, velho Que foda, mano Isso não precisa nem fazer view, velho Importante Isso é o que vale, tá ligado? Isso é o que vale, cara Pô, eu assisti esse cara, velho Eu assisti os tutoriales dele, velho Eu assisti, assisti, assisti Pra aprender Ficava olhando assim Caraca, como é que ele fez? Como é que faz? Confesso Agora, depois que ele começou Os vídeos aleatórios Eu dei uma caída Até porque É... Não dá tempo, né, mano Mas na... Eita, pega Na época do... Dos tutoriais, velho Nossa Eu comia com farinha Os vídeos desse cara, velho Puta, que foda, velho Jazz Ghost, cara Jazz Ghost do meu canal Chupa essa manga, moleque Você tá doido, velho Porra, tava emocionado Ainda bem que eu consegui desenrolar, velho Galera, na última noite A gente ficou farmando o tridente E eu já consegui os três Que o Apu queria, cara Vamos ver se ele tá lá no... Escritório dele Escritório macabro Das coisas macabras Vamos ver se a gente consegue Levar pra ele lá E já passar pra ele, né, mano Porque aí já desenrola já Apu Aê O que que tu fez no olho? É... Ah, é... Então, Raul Vem cá, sobe aqui Sobe aqui Meu Deus Vem cá, vem cá É bom que você veio nesse horário Que não tem ninguém online Que não tem ninguém perto aqui O que que acontece, Raul Eu tô fazendo uma investigação Ok? Tá, e essa é a sua roupa de investigador? Você conhece... Oi? Essa é a sua roupa de investigador? É, minha roupa de investigador Ok Pausa Pergunta séria aqui, véi Você conhece essa máscara? É... Não Não? Nunca viu ninguém usando uma máscara parecida com essa? Não Não me recordo, não Não? Hum, interessante É, por acaso você viu alguma coisa Alguém Construindo essa gigante skin de coelho No meu gabinete? Sim Isso eu vi Isso aí não tem como não ver, né? Viu? Vi Vi também O dia do atentado, a sua... Não, o atentado eu tô sabendo Inclusive eu tenho provas já pra incriminar os culpados A máscara, quem construiu? O que que você viu? O que que você viu? É, eu só vi a máscara em cima E inclusive eu achei muito bem feito, viu? Não, mas eu quero saber se você viu quem construiu É isso que eu tô sabendo Eu não vi, eu não vi quem construiu E quem construiu? Eu não sei Não, eu vi a construção Ah Essa eu vi, porque tá lá fora Você não viu ninguém construindo então? Você não viu nada suspeito? Não vi, infelizmente eu durmo cedo Não, né? É, imaginei Como você dorme cedo, você tem um bar house É verdade, nossa Na verdade, não Agora eu dormia cedo, na verdade Ah, tá bom Você se recordou que você não dorme mais cedo Inclusive Você não tem nenhuma informação, mas E aí? Aquela outra coisa que eu te pedi Você conseguiu? Eu acordo cedo Eu durmo cedo Dormia cedo, inclusive Pra acordar cedo Pra fazer as minhas obrigações E principalmente, né? Os pedidos Urgentes aí Dos caras mais Top da cidade Incluindo o prefeito, né? Sei que eu gosto Acordei cedo Já consegui aqueles Tridentes iniciais Que você tinha pedido Pra já dar início aí Ao seu projeto Megalomaníaco E onde é que eles estão? Aqui, ó Ó o que o doutor pediu aqui, ó Vê se Uh, meu garoto Vê se tá nas condições ideais Fecha essa porta aqui Pra ninguém ver Ó, lealdade Remendo Mano Tá perfeito, House Eu coloquei só esses dois Mas se você quiser mais um Ou outro aí Você fala pra mim Que eu trago pra você Os encantamentos Que eu preciso Tá, beleza Não, não, não Faz o seguinte Foca em conseguir os últimos quatro Que eles vão ser muito importantes, tá? Tá, beleza Então tá bom Eu vou continuar acordando cedo Apesar de ter um bar agora E vou conseguir ser o mais rápido Que puder Beleza, House Pode deixar, mano É disso que eu preciso Pessoas assim Ah, que bom Ah, eu fico todo firme Todo coradinho Uh Não esquece de mim não Meu perfeito Pode deixar, pode deixar Não vou não É, quando você for Esquece de mim que eu falo É quando você for lá Fazer a taxação lá, tá? Ai, que cara malandro, né? Cadê? Não tem nada em cima Da minha loja ainda, não Mas segundo Espera segundo Meu Deus, ó Meu Deus do céu House Tudo isso Precisa ser feito Da maneira correta, entendeu? Então não tem como Eu sair limpando A barra dos meus Verdade Nossa O prefeito tá Anos luz na frente da gente Por isso que é prefeito, né? Não é qualquer um, não Valeu, mano Falou, rapo Ah, galera Vocês viram aí A nossa Nosso episódio de hoje, galera Aconteceu coisas incríveis A gente conseguiu negociar Uma negociação Fechar uma negociação De sete tridentes Eu já tenho mais uma aqui Pra levar pra apu Sete tridentes, galera Meu Deus Imagine quanto é que a gente vai conseguir Com isso daí, véi A gente vai conseguir muita coisa Com esses sete tridentes Junto com a prefeitura Participar até um carguinho Lá dentro da prefeitura, né, galera? E além disso A gente conheceu Nosso querido Jazz Ghost Cara, um dos caras Mais fantásticos do YouTube Né? Ele era sinônimo Ele é ainda, né? Sinônimo de construção E é um cara que Me inspirou muito no passado Pra construir, galera Pra aprender a construir Tentar aprender Novas técnicas Só apenas uma homenagem Ao monstro que é, né? O nosso querido Jazz Ghost E vamos lá Vamos continuar farmando aqui Porque nós temos que farmar Muito tridente, véi Meu Deus Tem que farmar mais quatro tridentes Ainda pra apupu, véi Jesus Também vai ficar rico, né, galera? E é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que vocês estejam se divertindo Vejo vocês no próximo Um grande abraço E valeu! E valeu!